Antes aqui na comunidade era muito ruim, porque eu estava sem internet, né? E aí quando eu queria passar um recado, ouvir um recado da família, eu tinha que ir no vizinho, porque já tinha colocado a internet. Mas a internet também era meia lenta, né? Se fosse para a pessoa gravar um vídeo. Antigamente a gente tinha muita dificuldade, porque a internet era péssima, muito, muito fraca. Em aulas importantes, muito importantes, quando havia uma avaliação, uma prova, um seminário, travava muito e às vezes caía e não voltava e enfim. E agora ficou muito melhor com essa internet agora, embora porque a gente grava vídeo e recebe notícia do familiar, a gente também manda notícia, vê eles no vídeo, né? E aí como é que está? É um sonho realizado, é um sonho concretizado, quando esta internet, quando este acesso está sendo disponibilizado de casa em casa. Em todos os pontos da comunidade onde tiver uma residência, ela tem a possibilidade de estar conectada com a internet. De modo que todas as casas têm um acesso de fibra ótica, não mais através dos satélites. Então assim, a comunidade hoje consegue estar conectada em momento real. Agora eu me sinto muito alegre, né? Porque essa comunicação já ficou muito ótima para a gente, porque é muito difícil a pessoa querer falar com a família, né? E não conseguir. Eu consigo conversar com os meus colegas, consigo conversar com os professores a qualquer hora, quando tem trabalho em grupo, quando tem alguma dificuldade, alguma dúvida. Todos estão conectados, a gente já tem um grupo aqui na comunidade, essa notícia chega muito rápido. Isso facilitou muito, muito a comunicação. Nosso projeto inicial, ele contemplava justamente isso, para que os jovens, os estudantes, tivessem acesso lá no nosso centro de inclusão digital, seria disponibilizado. Hoje é o contrário. Da própria casa, eles podem ter esse acesso aos cursos, às formas de estudo que são disponibilizadas através dos links, né? E os mais velhos, a gente tem a alegria de dizer que hoje eles têm a facilidade de manusear um aparelho, de ter a notícia através de links, ter a comunicação com seus parentes que estão mais longe, que hoje é uma comunicação muito mais fácil e rápida através da internet. É um curso valioso. É um montante grande. A gente tem que avaliar isso. Mas eu tenho dito que não é só a parte financeira, mas a parte emocional, a parte de satisfação, a parte social que a empresa tem a ganhar e nós também. Nosso agradecimento a todos os envolvidos.